Vou continuar aquela explicação da aula passada, que aqui a gente está o nosso e a gente está se baseando nesse daqui. Então aqui a gente fez nas aulas passadas o topo, aqui as redes sociais, aqui o menu, aqui esse slide bonitão. A gente fez aqui essa parte também de posts e também fizemos aqui o rodapé. Na aula de hoje eu quero fazer com vocês o single post. Quero mostrar para vocês essa página de single post aqui e quero explicar como vocês devem fazer. Só lembrando que o objetivo aqui não é eu fazer o site detalhe por detalhe, eu quero mostrar para vocês como fazer. E daí a parte de construção fica a critério de vocês. Espero que eu esteja conseguindo passar para vocês as dicas e que vocês consigam fazer. Aqui, nessa aula de hoje, nós vamos fazer esse post aqui, single post. Só que ao invés de fazer a imagem ficar desse jeito aqui, eu quero que ela fique grande, ela vai ficar de ponta a ponta. E aqui é a parte de embaixo com os conteúdos. E eu também quero fazer esse aqui, é como se fosse um vejo a mais, sabe? Você também pode gostar de alguma coisa assim. Essa parte aqui, que é os posts relacionados. Eu quero mostrar para vocês também essa parte aqui, tá? Então, bora lá. Vamos começar a aula. Aqui nós estamos com o nosso Elementor aqui, né? Tem o Reader, o Footer e agora eu vou criar o Single. Como que a gente chegou nessa parte aqui? A gente vem em Modelos, Theme Builder. Mas tenho certeza que vocês vão compreender aí, não vão ficar chateados comigo. Aqui, em single post, aqui a gente vai criar mágica. A gente vai vir aqui, adicionar novo post, single post. Eu vou colocar o nome de single post mesmo, criar modelo. E ele vai adicionar aqui. Eu não vou usar esses modelos aqui. Aqui, a gente quer colocar aquela imagem, essa imagem aqui, né? Só que eu quero que ela de ponta a ponta. Então, como que eu vou fazer? Eu vou adicionar a imagem, eu vou adicionar um bloco aqui. Esse bloco, eu vou deixar ele extenso, largura total, sem espaçamento. E agora, eu tenho duas opções. Uma é jogar a imagem aqui, aqui dentro. Ou outra é jogar como fundo. Posso fazer as duas coisas. Vou pegar ela como fundo, que eu acho que fica mais interessante para esse caso. Então, eu vou vir aqui em estilo, clássico. E aqui onde está a imagem, eu vou clicar aqui em tags dinâmicas, filter imagem. E vou pegar ela aqui. Se você está assistindo essa aula aqui, você não veio nas outras aulas, talvez você esteja um pouco perdido, né? Mas, vou deixar o card aqui para vocês, as aulas passadas, tá? Então, você vai conseguir se situar. Aqui, a gente pode usar filter imagem, para colocar aqui. Mas, como vocês são gente boa, eu gosto muito de vocês, eu vou ensinar como criar uma imagem no ACF. Agora sim, hein? Outro nível. Aqui, a gente tem o ACF Pro, tá? Não é obrigatório, tá? Eu só vou mostrar para vocês, para quem quiser dar um up aqui no seu post. Aqui, temos post, eu vou adicionar um outro campo, tá? Vou deletar esse de áudio aqui. E vou adicionar aqui, imagem destacada. Imagem topo. Aqui, vai ser imagem. Vou colocar ela aqui, grande, tá? Para a gente ver ela bem legal. Fecha o campo. Está vendo que aqui é bem fácil, né? A gente vai adicionar aqui um campo novo. É bem tranquilinho, tá? Você vai adicionar um campo novo, vai colocar o nome dele. Quando você escrever o nome dele, você vai dar um tab, ele vai vir para baixo. E aqui, onde está tipo do campo, você vai escolher o que é. Temos texto, imagens, URL, e-mail. Aqui, você escolhe. Depois, é só dar um fechar aqui, tá? Ou seguir os complementos. Por exemplo, imagem, a gente pode deixar obrigatório ou não. A gente pode colocar esse tamanho aqui. É o tamanho que aparece lá dentro do post. Não é o tamanho que aparece na parte de fora, tá? É na parte de dentro, na parte do admin. Aqui, é a largura mínima, a máxima, que você quer que o usuário cadastre. E aqui, é a máxima. Então, é interessante, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso colocar uma largura máxima e mínima. Para que fique sempre de ponta a ponta. Por exemplo, para ficar de ponta a ponta, no mínimo, ele tem que ser Full HD. Então, a gente pode colocar aqui, ó, o tamanho mínimo dela, que seja largura 1920. E a altura, eu vou deixar livre. O tamanho também, a gente pode colocar um tamanho. Ou o tamanho máximo, a gente pode colocar 1920, por 1.366. 1.366 é a largura HD, que a maioria dos monitores de notebook usa HD, né? Usa 1.366. E a altura ainda, eu não sei, na altura eu não decidi ali. Mas, se você soubesse, já pode colocar lá, por exemplo, 500 ou 300 e tal. Esse é o tamanho mínimo da imagem. É muito legal para o usuário não ficar colocando coisa que não deve. Você fecha o campo. E está pronto. Aqui, a ordem é onde vai aparecer aqui no post. Deixa eu pegar um post aqui. Eu vou editar esse post. A ordem é aqui, ó, onde aparece esse item. Se vai ser em cima desse bloco, se vai ser aqui do lado, se vai ser aqui nesses itens aqui de baixo e tal. Está vendo que tem um monte de porcariado aqui, coisas que eu não vou precisar, né? Aqui tem um monte de coisa também e tal. Eu vou tirar tudo esse negócio aqui na CF. Então, a ordem é onde vai aparecer esse grupo, tá? Eu também posso colocar aqui, ó, alinhar ao topo, à esquerda. Posso também colocar aqui, ó, alguns atributos, embaixo dos atributos, embaixo dos rótulos, que são esses campos aqui de baixo, tá? E também eu posso colocar uma breve descrição, tanto aqui, né? Quanto também eu posso vir aqui, deixa eu só excluir isso daqui. Aqui eu posso colocar aqui uma descrição do que que é. Então, eu posso colocar aqui, ó, insira a imagem que irá no topo do single post. Pronto, para os vários saberem que a imagem tem que ser aquela ali. Essa parte de array aqui, o URL da imagem, você não precisa mexer, tá? Deixa do jeito que está aqui, ó, array mesmo. Daí ele vai gerar várias imagenzinhas pequenas, grandes e tal. Então, não precisa mexer. Aqui, está dizendo onde que vai, se vai nesse anexo ao post ou todos. Deixa assim, mídia, tá? Tipos de arquivos permitidos. Você pode colocar, por exemplo, png, jpg ou gif. Será que uma imagem grande não vai ser gif? Pode deixar assim, tá? Ou pode deixar vazio. Tipo, ou assim, é, assim, ó, jpg, png. Ou deixar vazio. Eu prefiro deixar vazio, tá? Preciso também criar muito empecilho aqui, que senão você acaba dificultando muito a vida do usuário, né? Tem que ser um pouco meio termo. Regras. Que tipo de arquivo que é? Post. É igual a post. Ou pode ser páginas, outros itens aqui. Por exemplo, se eu tivesse uma loja, você ia colocar post e aqui produto. Mas no caso, é só post. Aqui também tem outras variáveis, tá? Então, você vê aqui qual que é o contexto dela. Pode ser de acordo com uma categoria, por exemplo, ó. É igual a categoria XYZ. A gente pode colocar, tá? Aqui, ó. Categoria. Daí você pode escolher igual a categoria XYZ aqui. Por exemplo, sei lá, viagem. Daí quando for categoria viagem, vai aparecer esse item aqui. Quando não for, fica normal. Então, você pode brincar com essas coisas, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Eu respondo todos os comentários, tá? Essa parte aqui é bem interessante. Aqui a gente pode tirar um monte de coisa. Por exemplo, aqui é editor de conteúdo. Eu posso tirar, se eu quiser. Eu posso tirar link permanente. Discussão é uma coisa que não serve para nada. Comentários. Revisões. Revisões é legal, mas eu vou tirar para o usuário, né? Então, dá para tirar aqui revisões, autor, formato, atributo. Tags e esse enviar trackbacks aqui, que é aqueles links. Vou deixar bem basicona a mesma página. Só com o mínimo possível. Agora a gente vai ver aqui, vai sumir tudo esses negócios. Tá vendo? Ficou só o básico. Até slug aqui, o slug que eu posso tirar também. Cadê? Vou tirar esse slug também dali. Vai ficar só realmente o necessário. Que é o conteúdo do post. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Sempre que ele fica com essas porcariadas aqui. Só com o básico mesmo. Aqui está vendo aquela imagem que a gente tem? O resumo daqui embaixo. E aquela imagem bonitona, né? Então, eu vou pegar aqui uma imagem aqui, bem grandona. 1920x400. Então, a gente já sabe que o tamanho é 400. Eu vou deixar aqui fixo 400. Para que sempre seja 400 a altura. Claro que isso pode variar, né? De acordo com layout para layout. Então, aqui ela vai ser sempre 400 por 400. Eu vou até colocar aqui na descrição. Aqui, ó. A gente pode fazer isso também. 1.366 por 400. Claro que você pode fazer de uma maneira mais bonitinha, né? Eu fiz assim só para agilizar aqui o processo. Para a gente não perder muito tempo. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu tirar esse conteúdo aqui. Vamos ver essa listinha aqui. Tira essa listinha dali. Vai ficar só o básico mesmo. Essa imagem, eu posso editar ela e colocar uma imagem mais bonita. Posso substituir ela aqui, ó. Editar, remover. Adições avançadas. Eu vou tirar ela aqui que é mais fácil. E aqui, ó. Tá vendo, ó. Tamanho mínimo. E vamos adicionar a imagem agora aqui, ó. Para ficar bem bonitona. Dá para ser até maior aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vou deixar maior ainda aqui esse item ali para ficar de ponta a ponta. Vou pôr tamanho completo. Tamanho original. Aqui, eu vou salvar. Olha só. Ficou de ponta a ponta já. Bem legal, né? A gente pode editar ela, excluir. Só que essa imagem ainda não aparece aqui no nosso Elementor, tá? Tá vendo que eu vim aqui no item publicar, ó. Eu vou clicar no publicar e vai aparecer a condicional. Essa condicional vai me dizer para onde que vai aparecer esse post. Eu vou usar ele em todos os single posts. Mas eu posso especificar, por exemplo, só em uma categoria. Tipo natureza. Esse modelo de posto só aparece na categoria natureza. Ou na categoria vida. Eu posso especificar isso. E deixar para que ele só apareça nessa categoria, tá? Deixa eu ver se ele está carregando aqui, ó. Categoria vida. Eu posso deixar para que ele só apareça nessa categoria. E aqui tem um monte de condicionais. Mas aqui no nosso caso, eu vou deixar singular para aparecer para todos. Então, eu vou salvar. Então, aqui ele já vai mudar, né? Aquela exibição feia que está aqui, ela já vai desaparecer. Como está vazio lá, aqui vai ficar vazio. Vai ficar vazio essa parte aqui, ó. Vai sumir esses itens medonhos aqui. Enquanto eu carrego aqui, eu vou tentar tomar uma água para dar uma melhorada aqui. Está lento o negócio. Isso que não está offline, né? Vou tentar mudar esse modelo que eu estou usando, né? Porque não está sendo legal. Essa última atualização aqui do local, desse programinha que eu estou usando aqui, ela não ficou legal. Realmente ele está bem lentinho. Eu acho que é por causa que eles adicionaram essa função de pago aqui. E agora eles estão sacaneando a versão grátis. Provavelmente deve ser isso. Sei lá, né? Mas enfim, aqui ó, a gente vai adicionar aqui a nossa imagem. Eu vou vir aqui. Vou clicar aqui nesses três pontinhos. Editar sessão. Aqui onde está a filtro de imagem, eu vou tirar ela. E vou colocar aqui, ó. Tags dinâmicas. ACF. Que é esse aqui, ó. ACF Image Field. E aqui, eu vou clicar de novo aqui, ó. E vou escolher nosso campo. Cadê o safado? Pera aí. Hum, interessante isso. Ele, como a instalação na ACF, a gente nem precisa, como é um item de imagem, a gente nem precisa escolher aqui. Mas geralmente quando é um item, outro item, um título, por exemplo, ele aparece aqui. Deixa eu pegar e criar um para vocês verem aqui como que é o processo. Por exemplo, aqui eu vou criar um de título. Título Especial. Aqui, ó. Também quando você quiser mudar aqui, por exemplo, o campo aqui, ó. Título Especial 2, não vai aparecer aqui. Você dá um delete, volta e dá um tab e ele já pega ali embaixo, tá vendo? É bem facinho, ó. Apaga, dá um tab e ele já pega. Vou usar esse campo aqui, título Especial, só para vocês verem. Como que é aliar essa questão. Aqui ele vai aparecer aqui também. Eu vou colocar alguma coisa aqui só para a gente ver aqui. É... Meu primeiro blog. Tá vendo aparecer aqui? É bem legalzinho, né? Bem fácil. Isso é muito útil para loja, quando você tem vários campos. Por exemplo, referência, tamanhos, medidas, peso, etc. Então, aqui no nosso elemento, eu vou atualizar de novo. Vou atualizar aqui. E vou colocar um outro item que daí ele vai aparecer. E aqui, por exemplo, o título. Vou clicar aqui embaixo. Tags dinâmicas. ACF. E agora eu vou clicar aqui, ó. Agora eu tenho aqui a título Especial, tá vendo? E sempre tem que fazer assim, tá? Sempre tem que clicar aqui e escolher o item, tá? Porque se você só pegar e adicionar ali tags dinâmicas ACF Field e deixar assim, ele não aparece, tá? Então, tomar esse cuidadozinho para acertar ali, tá? Então, aqui a gente vai colocar o nosso título. Título do post. Vai aparecer aqui. Aqui em cima, tags dinâmicas. Eu vou colocar aqui o nosso... Nossa imagem. Aqui embaixo, aqui, ó. Nessas configurações aqui, ó. É legal aqui, ó. Preview Settings. Eu vou escolher qual que é o campo que a gente quer. Qual que é o nosso nome do título aqui? E vou escolher esse daqui para aparecer lá. Que é só para a gente testar, né? Só para a gente visualizar melhor. Vou colocar aqui. A gente tem um monte com o mesmo nome. Vamos dar um Apply aqui. Vamos ver se esse primeiro aqui é o certo. Não. Não é. Então, vou dar um Atualizar aqui. Aqui a gente pode mudar aqui o Slug, tá? Dá um OK. Você apaga e dá um OK aqui, ó. Vou atualizar. Aqui eu vou dar uma atualizada também. Eu estou falando muito rápido. Vocês estão achando que está muito rápido aí. Se está muito rápido para vocês, vocês podem comentar, tá? Aqui eu vou pegar e vou trocar aqui no Preview aqui. Agora a gente sabe que é dois, né? Que tem um monte igual. Deixa eu colocar aqui. Dois. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Dois. Vou dar um Apply Preview. Aqui é só para Preview, tá? Não é... É só para você testar, tá? As ferramentas que você coloca. Ele não está pegando lá. Aqui está certinho. Deixa eu ver aqui se tem uma outra coisa que esteja. Aqui, ó. Era para estar aparecendo, né? É isso mesmo. A imagem também tem que aparecer, tá? Porque não apareceu porque não estava atualizado. Por isso, quando eu atualizei aqui ele apareceu. Então você vai clicar aqui no nome Imagen Field e vai colocar a imagem no topo. Agora vai aparecer. Nossa. Até me assustei aqui. Às vezes você tem que lembrar de atualizar, né? Se você ficar sem atualizar. Lembrando, essa imagem aqui tem 1920x400. Então eu vou colocar o mínimo aqui, ó. Altura mínima 400. Posso colocar, ajustar a tela aqui, ó. Mas eu vou colocar mínimo 400. E já ficou certinho. Aqui nessa imagem eu vou colocar aqui. Eu vou centralizar ela. Vou deixar ela com uma cor, né? Mas que combine melhor ali. Vamos pegar aqui um tamanho 50. Vou colocar um bold nela. Deixa eu ver se dá para colocar uma sombra aqui, ó. Uma sombra branca. Ficou meio ruimzinho, né? Bem ruimzinho. Deixa eu ver aqui. O branco. Pera aí. Deixa eu só ajustar aqui. Opa. Ó, dá para a gente mexer aqui, ó. Tá vendo que legal? Dá para aumentar para baixo. Só um pouquinho. Só um totózinho ali, ó. Só um negocinho aqui já dá uma... Uma boa melhorada, ó. Tá vendo, ó. Já ficou melhor. Já dá para você ver melhor, assim. Eu não gostei desse resultado, mas já ficou melhor do que estava. Pelo menos dá para ver, para ler bem, assim, o texto. Está alinhado, tal. E agora aqui embaixo a gente vai colocar o conteúdo. Aqui onde está embaixo eu vou colocar mais um bloco. Esse bloco eu vou colocar aqui, é, Boxer, né? Que ele vai ficar compacto daqui até aqui. E agora eu vou colocar conteúdo. Aqui, ó. Post content. Esse aqui é para resumo, tá? Então não serve. E aqui tem o título da postagem, que é esse daqui. Filter imagem, no caso, a gente pode colocar também. Porque essa imagem não é a imagem destacada, no caso, né? Ela não é essa imagem aqui destacada. Ela é uma imagem de banner. Então a gente pode colocar também, se quiser. Você pode fazer isso. Vou colocar aqui. Ou você pode pôr no meio, tá? Se você quiser, você pode colocar no meio aqui, ó. Aqui embaixo. Para ficar diferenciado. Aqui, ó. Por exemplo, aqui. Pode alinhar ela ao centro, tal. Pode deixar pequenininha. Ou grande. Outra coisa que você pode fazer, se você quiser. Aqui no ACF é criar uma galeria de fotos. Não é obrigatório, nem nada assim. Mas é interessante, se você quiser, tá? Aqui eu coloquei na minha galeria de fotos. E aqui embaixo, onde está o tipo do campo, eu vou colocar a galeria de fotos. Aqui, ó. Galeria, tá vendo? E aqui em instruções, é. Insira várias fotos para galeria. Como é uma galeria, eu vou deixar no tamanho 300, tá? Eu posso deixar até menor, com 150, tal. Se você quiser. Não vou limitar nada. E também não vou colocar a ordem. Vou fechar aqui. E vou atualizar. Agora a gente vai no nosso post aqui. Eu vou atualizar de novo. Ele vai carregar. E aqui a gente vai ter um campinho de galeria de imagens. Eu vou adicionar algumas imagens para vocês verem. Vou pegar aqui algumas. E vou adicionar. Olha só. Bem legal, né? A gente pode fazer algumas ações em massa. Aqui, como deletar, mudar a ordem, tal. Eu vou atualizar. Vou atualizar o nosso post aqui também. Para não cometer aquele erro que apareceu ali. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui está a imagem destacada. E eu vou colocar... Eu não vou colocar a imagem destacada aqui, tá? Eu só coloquei para vocês verem aqui como exemplo. Aqui agora eu vou colocar a galeria de imagens. Eu vou pegar aqui... Galeria... Tag dinâmicas... ACF, galeria... Galeria field, está vendo aqui? Agora eu vou clicar aqui de novo. A gente vai escolher o campo, tá? Então você sempre clica aqui no texto, no título, tá? Aqui no título. E escolhe qual item que você quer. Está vendo que já apareceu aqui? Mas está grudado, né? Então a gente pode fazer com algumas alterações. Aqui está vendo o tamanho? Mudar o tamanho. Colocar pequenininho. A gente pode colocar três colunas. Três, ó. Quatro colunas. A gente pode também colocar aqui, ó. Anexo para mídia. Anexo para mídia é quando você clica na imagem e ela aparece a imagem, tá? Lightbox. Sim, Lightbox. E também a gente pode ordenar aqui aleatório. Só que ainda está grudado, né? A gente pode colocar mais uma coluna se quiser. Não sei se vai caber aqui, ó. Cobre. E ficou bem melhor assim, né? E a gente também pode aqui em estilo colocar algumas coisas a mais. Tipo um espaçamento e tal. Está vendo? Olha só como ficou melhor o tipo de borda, sólido. Posso colocar aqui um arredondamento nas bordas, ó. E a cor eu vou colocar aqui cor branca mesmo. Olha como ficou diferente, hein? Ficou bem mais legal, né? Isso aqui é interessante, porque assim, de vez que você pegar o teu cliente, vir aqui, ó, em adicionar mídia, ele escolher aqui a galeria de imagem, e colocar aqui, ó. Ele vai inserir aqui no post. Está vendo? Cadê? Carregou aqui no post. Já para começar que ficou uma porcaria, né? A bagunça que ficou aqui. Eu vou atualizar aqui. E vou atualizar aqui esse outro post. Aqui, ó, você não tem controle do que está acontecendo. Ó, ficou uma zona isso aqui. Tanto pode ser que fique por cima, se o cliente quiser que a galeria fique lá embaixo. Se o cliente não sabe o que ele está fazendo, fica uma porcaria. Aqui, deixa eu apagar essas imagens aqui e fazer diferente para mostrar para vocês. Opa! Deixa eu apagar aqui essas galerias, que ficou uma bagunça. Deixa eu selecionar este. Deixa eu apagar aqui. Colocar o H1 de volta. Digamos que o cliente saiba o que está fazendo. Ele veio aqui no final e colocou a galeria. Adicionar galeria. Veio aqui, ó, criar galeria. Galeria, bem bonitinho. Como devia ser feito mesmo. Colocou aqui as imagens. Uma quantidade legal de imagens. Foi em criar galeria. Colocou cinco colunas, tal. Colocou aqui em página anexo. Miniatura, tal. E inserir. Já ficou mais legal, né? Ele veio aqui em atualizar. Dependendo da sua instalação no WordPress, ele não vai ficar ajeitado aqui. Também, às vezes, não vai nem ter a opção de Lightbox por padrão. Está carregando aqui. Olha só. Olha como é que fica no elemento. Está vendo aqui? Deixa eu pegar e atualizar lá na parte do post. Aqui, lembra que estava feio aqui, né? Agora a gente vai atualizar aqui. Ele vai mudar para aquele jeito mais bonitão. Ficou com o topo aqui, bonitão. Essa aqui ficou muito esquisita. Eu não gostei desse resultado aqui. Mas, enfim. Eu vou fazer diferente aqui. Está vendo o texto aqui? A galeria. Olha a minha galeria embaixo que eu criei. Se eu clico nela, tem Lightbox. Bonitinha. Agora vamos clicar aqui do cliente. Nem tem Lightbox. Ficou porcaria. Xixi lento aqui. Bem feio. Então, é legal você ter esse controle do que você está fazendo, tá? Porque aqui você diz para o cliente aonde vai ficar a galeria. Se não tiver galeria, não vai ficar um buraco. Porque como está no final aqui do post, não vai ficar aquele buracão. Um buracão feio assim, sabe? Então, é bem interessante. Você não vai ter todo aquele trabalho. Porque se você não planeja isso aqui, o usuário que não vai planejar. Não deixa na mão do usuário não, porque fica bem ruim. Agora a gente vai fazer post relacionado. Vou abrir mais um bloco aqui. Vou colocar um título. Lembrando que a questão de estética aqui, eu vou deixar por tua conta, tá? Você que vai decidir a estética do teu site. Só estou colocando aqui, tipo, estou usando isso aqui de modelo, né? Mas está na tua mão aqui. O que vai acontecer? Isso aqui é só para a gente ter uma base. Vamos colocar aqui um peso aqui. 800 ficou muito, né? 600 ficou legal. E vou colocar aqui um texto aqui. Posts relacionados. Vou colocar um espaçamento aqui. Cinquentinha, tá bom? 50 está bem legal. Aqui acho que também daria para ter uns 50 aqui, né? É, para ficar legal aqui. Então, não preciso ter 50 para os dois lados. Se tem 50 em cima e 50 embaixo. E aqui, eu vou deixar só com 50. Então, posts relacionados. E aqui uma coisa bem interessante, ó. Vou vir aqui em posts. E vou adicionar. Tem um campo aqui chamado, que a parte da query ali, ele faz a busca de posts relacionados, tá? Mas, tem um detalhezinho que eu já vou mostrar para vocês. Aqui ficou bem feinho, né? Esses posts test aqui, que não tem nada dentro. Eu vou deletar eles aqui, peraí. Não dá para ficar feio desse jeito, né? Não atrapalha nosso desenvolvimento aqui. Eita! Você viu a manhãzinha ali? Ele estava com um bug. Coloquei um título. E excluí. Deixa eu ver se tem mais algum ali. Às vezes, tem coisas que é só com o tempo mesmo, para você pegar um jeitinho, tá? Pegar as manhas, tá? Tem bastante manha, assim, que você pega no WordPress. Vou atualizar aqui. Minha garganta está uma desgraça hoje. Está bem ruim mesmo. Está difícil aqui, tá? Espero que vocês tenham bastante paciência comigo aí. Pessoal, se vocês puderem se inscrever no canal, é muito importante, tá? Porque quanto mais inscritos tiver, para mim é mais fácil. Porque se eu chegar nos mil inscritos, eu posso monetizar o canal, né? Então, fica bem legal. É bem interessante para mim. Por enquanto, eu realmente não posso monetizar. E também não posso colocar a comunidade, né? Eu não tenho acesso a ela. E dá para colocar alguns posts, tal. Algumas informações para vocês. Se puder dar uma força aí, se inscrever no canal, ajuda bastante. Já ficou bem melhor, né? Com os posts relacionados desse jeito. Aqui está em 300, tal. Está legal. É mais no topo. Eu vou tirar esse Leia Mais aqui de baixo. Vou tirar ele aqui, ó. Vai ficar... E vou tirar também essas metadadas aqui, que não precisa. Outra coisa que eu vou fazer é tirar essas... Eu vou deixar três, só. Só três. Dá para tirar também o resumo aqui, ó. Deixar só o título, tá? Agora aqui, em edição, eu vou deixar a borda redonda. Borda e rádio 5, para ficar redondinho. E no conteúdo, eu vou colocar o texto preto, para combinar com o site. Deixa eu ver que fonte que está. Fonte padrão. Vou colocar aqui 14. Olha como ficou bem melhor, né? E aqui tem um segredinho que eu vou mostrar para vocês. Eu realmente já até fiz, me peguei fazendo isso, né? Então, por isso que eu lembrei e vou mostrar para vocês. Aqui, ó, na query, aqui na consulta, né? Quando está em português, você vem aqui em termo. E aqui, ó, onde está termo, você pode escolher uma categoria para ser fixo. Ou se você quiser colocar post relacionados mesmo, aqui, ó, você vem aqui em em related, aqui, ó. E muita gente, o que que faz? Vem aqui e deixa assim. Deixa assim, ó. Tá certo? Não, não tá certo. Ele não está relacionando com nada que tem aqui nessa categoria. O que que você tem que fazer? Você vem aqui em termo. E aqui, ó, nos termos, você vai decidir o que que você quer que ele pegue. Se ele pega por categoria, por tags ou por formatos. Você pode deixar por categorias. Então, ele vai relacionar com a categoria desse post. É bem interessante. Esse fallback, o que que ele quer dizer? se você tiver poucos posts no site, ele vai pegar um outro post e vai jogar ali dentro. Então, às vezes, é interessante. Se você tiver pouco post, você coloca aqui, ó, recentes posts aqui. Ou deixa só, é, noni. Ou você pode deixar também por um tempo, sabe, aqui, é, esses recentes posts. Deixa por um tempinho aqui. Ou até mesmo manual. Você pode pegar aqui uma categoria que você sabe que tem um monte de posts e coloca aqui. Eu vou deixar sem nada. Aqui embaixo também você pode ordenar, tal, né. Aqui em date você pode fazer custom e colocar uma data específica. Um dia específico. É bem interessante. E a paginação, né. Que no caso, nesse caso não tem. Eu vou atualizar aqui. Vamos voltar lá para o nosso post. Cadê ele? Aqui. Olha lá, ele está bem bonitinho, né. Está aqui os posts relacionados. E ele está relacionado com a categoria daqui. Com a nossa parte de cima, tá. Então, é bem interessante. Se tivesse, se eu não tivesse feito desse jeito, ele não iria relacionar com essa categoria aqui. Como que eu sei? Eu vou editar aqui a categoria para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Qual categoria aqui é? Ah, ele está em todas as categorias. Eu vou deixar só em natureza. Então, ali só vai aparecer o que tem relação com natureza. Vamos pegar aqui. Vai sumir esses posts se eles não estiverem em relação com natureza. Deixa eu pegar aqui eles e vou tirar esses posts aqui da... Provavelmente todos os posts estão com... com várias categorias. É verdade, ó. Eu vou tirar aqui esses posts e deixar só com uma categoria. Só vai aparecer o que tiver com relação à natureza. Olha, eu vou deixar esse daqui. Deixa eu atualizar. Atualizou. Então, esse aqui vai ficar. Os outros é para ir embora. Está vendo? Ficou esse e apareceu esses outros aqui. Esse aqui é provavelmente da categoria natureza e esse aqui também. Ou tem várias, né? Vamos ver se eles não estão em várias categorias. É, estão em várias categorias. E está sempre por causa de imagem destacada também. está sempre por causa da imagem destacada também. e vou colocar só natureza. Então, ele não vai aparecer em outros itens. É bem interessante isso porque você limita ali, né? O que vai aparecer aqui e você faz com que o usuário veja mais coisas de assuntos que ele tem interesse. E, às vezes, ele está interessado em natureza. Nessa categoria, ele está aqui e ele vai continuar vendo outros posts, né? Agora, se aparece uma coisa que não tem nada a ver, daí é possível que ele vá embora. já apareceu aqui bonitinho. E aqui está bem relacionado. Fica bem mais organizado desse jeito. Bem mais fácil, né? Se a gente clicar aqui a gente vai ver o outro post. Ele não vai ter a imagem no topo porque eu não coloquei. Tem as imagens relacionadas aqui. A galeria não ficou aquele buraco porque não tem nada, mas não ficou um buraco, está vendo? Então, fica bem legal. Aqui em cima ficou um buraco porque é o que eu usei especificamente daquele jeito, né? Eu coloquei aqui para ficar com esse tamanho de 400 e também a imagem. O que eu posso fazer para não ficar aquele buraco feio? Posso colocar aqui, ó. Em estilo e vou colocar uma cor por cor preta. Então, se não tiver a imagem ele vai ficar preto. Deixa eu só centralizar a imagem aqui. Deixa eu colocar aqui ela não repetir. Tamanho padrão. Aqui eu posso colocar fixo também. Olha, ele se mexe, está vendo? Dá aquele efeito. Mas... tem várias opções aqui. Vou deixar padrão mesmo. Vamos botar lá. Esse aqui vai ficar preto agora por causa que não tem a imagem. Está vendo? É bem legal, né? É umas sacadinhas assim que a gente tem que com o tempo você vai fazendo sites e você vai pegando. Agora, vamos fazer aqui a página contato. Não está aparecendo aqui porque eu não coloquei ela lá ainda, né? Então, vamos criar a página contato. Vamos aqui em página e vamos criar ela. Vou adicionar nova. Contato. Vou colocar aqui elemento largura total e vou publicar. Deixa eu fechar. Vou pegar, vou copiar esse item aqui. Ficou muito feio esse negócio desse jeito. Com essa sombra aqui ficou muito ridículo. Muito feio, né? Ficou muito feio mesmo. Então, enfim. Vamos ver como é que fica assim. Ó, ficou bem melhor assim, né? Bem melhor. Olha a diferença que deu sem aquela sombra ridícula. Agora, eu vou clicar aqui em editar com o Elementor. Vou vir aqui no meu modelo e vou salvar essa página aqui como modelo. Vou pegar essa página como modelo aqui. Vou vir aqui e vou pegar meus modelos. Ele vai carregar. Single post e vou inserir aqui. Assim. Ele vai mostrar a página single post inteira. Daí eu vou tirar algumas coisas. Vou tirar, por exemplo, post relacionados que não tem nada a ver. E aqui é a parte de conteúdo. A parte de imagem eu vou deixar. Vamos ver aqui. Eu vou adicionar um formulário aqui e um mapa. vou adicionar aqui, ó. Adicionei um campo. Vou colocar ele aqui como box mesmo e vou colocar um espaço aqui de 50. Vocês estão me escutando? Está saindo um áudio bem certinho para vocês? Está legal? Deixa eu colocar aqui um espaço de 50 em cima e embaixo. Vou colocar um título, né? vou pegar essa imagem aqui. Esse aqui mesmo. Aqui está o título aqui em cima. Já está pegando aqui. Eu vou definir ele por página, não por post. Aqui em arquivo. Title. E aqui o URL não precisa colocar porque ele já está na URL dele, né? Não precisa. Aqui embaixo eu vou colocar formulário. Formulário aqui, ó. Vou adicionar. Vou colocar aqui esses itens nome. Embaixo eu vou colocar e-mail. E-mail embaixo. posso pôr também aqui, ó. Digite seu e-mail. Fica melhor, né? Já tem aqui no vídeo um canal no canal tem um vídeo que eu falo bem certinho explico muita coisa sobre esse formulário. Se você quiser você pode ver aqui no card que vai ter um vídeo só sobre esse esse formulário que está bem completo. aqui, ó. Vou digitar também sua mensagem. Mensagem. Digite sua mensagem. Aqui embaixo no botão aqui, ó. Vou colocar aqui contato. Small, né? Pequenininho mesmo. Aqui no botão eu vou alinhar ele ao centro. ou à esquerda acho que a esquerda fica melhor. Aqui vou colocar aqui próximo anterior. Só por costume, tá? Isso aqui é só se você for usar vários aqueles formulários de múltipla etapa, né? Que não é o caso desse exemplo. Aqui onde está submit eu vou colocar enviar. Mas eu tenho vários vídeos, tá? Eu tenho um vídeo bem completo que fala sobre esse formulário de múltipla etapa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Aqui em e-mail você vai colocar o seu e-mail no caso o e-mail do site, né? Pra quem que vai esse formulário. Aqui a mensagem que é o assunto, né? Por exemplo quando a pessoa receber esse e-mail lá vai aparecer o assunto do que se trata o formulário. Aqui todos os campos que você quer qual o e-mail de quem está mandando o nome de quem está mandando aqui no caso você vai você pode colocar aqui esse field aqui só vai aparecer depois que eu atualizar tá vendo que não aparece aqui só vai aparecer depois que eu atualizar igual aquela questão do ACF lá aqui pra responder pra quem você pode colocar os três e-mails o mesmo, tá? Esse, esse e esse você pode colocar os três e-mails o mesmo e aqui embaixo os itens que vão ser enviados, tá? Deixa eu só atualizar aqui pra mostrar pra vocês que você pode colocar esse nome aqui que seria mais interessante né? Que é o nome de quem está mandando clica aqui olha, não pegou ainda não apareceu aqui ainda mas aqui ele fica esse campo aqui, tá? Deixa eu só ver aqui se é porque eu mudei o nome aqui eu quis que seja porque eu mudei o nome ali aqui está name mesmo normal o nome dele é name mesmo tá certo deixa eu atualizar aqui deixa eu atualizar aqui ele não pegou mesmo mas ele aparece aqui o e-mail, tá? Ah, Minto é aqui, ó é aqui embaixo no lado de cima aparece o e-mail não era pra aparecer em cima mesmo aqui está certo é aqui embaixo que aparece aqui, ó e-mail field que é responder para tal pessoa que é essa pessoa aqui eu estava errando não era campo de cima é campo de baixo acontece e aqui onde está o enviar a gente vai em estilo e vai trocar a cor, tá? um button aqui esse verde a gente pode pôr preto e na hora do over a gente pode vir aqui em mouse over aqui e colocar um outro fundo cinza quando eu passar o mouse vai ter um fundinho cinza outra coisa legal a gente pode pôr o Google Maps aqui bem legal, né? a gente pode colocar aqui a gente pode fazer também via CF, tá? caso você queira colocar o Google Maps no teu site você pode pegar por CF aqui o campo, tá? então aqui está pronto vou atualizar vamos aclarar na página vamos ver como ficou a página, né? mas você precisa fazer algum ajuste alguma coisa assim ah, ele ficou com contato em cima e contato embaixo deixa eu ver aqui por que ficou duplicado? deixa eu deletar essa parte aqui isso, agora sim agora vamos atualizar agora sim, ó contato em cima e aqui contato e esses relacionados também sai daqui também é atualizar aqui ele não saiu daqui deixa eu ver aqui por que que não saiu deixa eu ver eu acho que não saiu por causa que a gente está usando como modelo mas não era pra ter ficado assim, tá? aqui, ó quando eu quando eu importei aqui o single post ele pegou ele pegou o modelo usou o template de vez de pegar e trazer o conteúdo ele trouxe também o modelo então se eu editar a parte do single post vai editar essa parte aqui também mas não era isso que eu queria, tá? eu queria o conteúdo e não o template em si outra maneira de fazer isso eu posso vir aqui no elementor editar com o elementor e single post essa é uma das mudanças que aconteceu com o novo elementor ele mudou bastante coisa detalhezinhos que eu não tinha visto ainda vou clicar aqui e vou copiar de vez de usar aquele modelo lá deixa eu ver aqui eu vou adicionar aqui e vou largura total vou fechar e vou colocar largura total e esse vou fazer assim vou copiar esse item aqui e vou tirar aquele modelo daqui, tá? eu vou deletar essa página de modelo aqui acho que vai ser mais fácil do que eu voltar lá e ter que fazer todo o processo eu vou deletar ela aqui contato largura total publicar editar com o elemento e vou trazer aquele conteúdo que eu quero não quero o modelo em si eu quero só o conteúdo que tem dentro do modelo mas não o template então eu venho aqui copio agora ele não vai vir com vai vir certinho agora não aparece aquela parte de modelo lá, tá vendo? era bem isso que eu queria vamos colocar aqui aqui eu vou colocar arquivo ou page tá vendo aqui page title também dá tanto faz posso alinhar aqui ao centro ou não e aqui embaixo não aparece mais nada aqui embaixo tá vendo? só o footer então fica bem mais fácil desse jeito eu vou atualizar foi bem mais rápido do que eu ficar tentando fazer tentando descobrir o que era o que não era às vezes não vale a pena você ficar perdendo tempo em tentar descobrir o que você fez de errado nem nada pega e apaga e já faz de novo olha como foi bem mais rápido então agora a gente pode fazer também a página aqui de posts tá? a listagem dos posts tá vendo que não tá aparecendo aqui no menu ainda a página contato? porque eu não coloquei aqui ainda tá? eu vou colocar pra mostrar pra vocês eu vou criar uma página de listagem de posts daí já vou colocar daí já vou mostrar pra vocês ali como que faz esse processo posts na agulha total já tá criado agora eu vou vir aqui em aparência menus aqui estão tudo com esses links personalizados tá vendo? mas não é nada disso que eu quero eu vou pegar aqui posts e contato vou adicionar e essa de contato aqui eu vou deletar ela vai ficar no lugar certo e essa de posts também eu vou deletar já vai ficar certinho vou salvar agora eu vou voltar lá na minha página de posts e vou editar ela com o Elementor se você estiver usando o Elementor Pro você pode usar uma das listagens de modelos que ele tem ou você pode criar o seu modelo fica a seu critério aqui eu vou colocar aqui esse título vou colocar título page aqui aqui ó page não precisa de link porque ele já tá na página e agora eu vou criar uma listagem vou adicionar mais um campo vou colocar aqui 50 de altura em cima e embaixo e aqui eu vou adicionar o campo de posts eu vou vir aqui em posts e vai ter uma listagem ó tem listagem com 6 eu posso diminuir e aumentar vou colocar aqui uma listagem com 9 vamos ver se ele tem 9 aqui eu vou pegar essa parte aqui de comentários eu vou deletar legal que tem a data pra pessoa ver que dia que foi né o resumo também tem um resuminho legal aqui agora eu vou colocar aqui aqui posts eu vou deixar assim do jeito que tá termo eu vou deixar do jeito que tá aqui onde tem a categoriza eu vou deixar assim não vou mexer em nada tá e vou colocar aqui por data do jeito que tá aqui ele vai pegar todos tá todos que tem no site vou vir em paginação aqui ó e vou liberar a paginação números next e do anterior né próximo e anterior previews no caso anterior e próximo opa eu errei o português ali próximo ficou certinho agora eu vou pegar e vou vou editar aqui essas páginas tá vendo que ele ficou centralizado eu posso colocar pra cá pra cá ou pra cá vou deixar no meio tá agora eu vou vir vou organizar o estilo aqui aqui nas imagens aqui tem o box eu posso colocar aqui ó mais uma coluna posso afastar elas aqui tá não vou deixar tão grande assim vou deixar com 25 vou deixar com 40 pra ficar mais linhadinho aqui em box eu posso fazer várias coisas por exemplo colocar uma borda se eu quiser nesse bloco inteiro posso colocar um fundo aqui ó no bloco inteiro que ele fica mas eu acho que nesse caso é desnecessário mas às vezes você pode ser que tem uma opção que tenha tá que você vai ter que brincar por exemplo você pode pôr uma cor aqui pôr um preto aqui ó e colocar aqui uma um padding aqui tá vendo que ele ficou centralizadinho aqui agora e também você pode pôr uma borda curva tá vou fazer uma aqui ó tá vendo então você vai ser do caso que dependendo do caso do seu caso né eu não vou colocar isso aqui e também não vou colocar esse padding deixar sem fundo aqui onde tá a imagem vou colocar uma borda na imagem tá aqui border radios que é a bordinha dela aqui em conteúdo vou deixar aqui o título mesmo ficar preto que é a cor que a gente tá usando aqui eu vou colocar 12 no título eu vou pôr 16 né pra ficar um pouco maior ficou muito grande né 16 vou pôr 14 aqui ó 14 já ficou legal aqui as metas tags eu vou deixar dessa cor mesmo vamos botar a fonte certo cadê a fonte padrão a fonte certinha né e vou colocar aqui 10 11 pra não ficar muito pequeno pra ficar com a mesma fonte ali também dá pra dar um espaçamento aqui ó dar uma mexidinha aqui no espaço ó tá vendo ficar um pouquinho mais espaçado não muito 15 aqui tá bom e aqui também ó dar uma espaçadinha aqui só um totózinho só pra não ficar muito grudado aqui eu vou colocar aqui uma cor preta e a fonte vou colocar a fonte padrão aqui que a gente tá usando fonte do sistema e aqui eu vou pôr 12 só pra ficar mais bonitinho né agora onde tá esse verde aqui eu vou colocar preto também vou usar a fonte do sistema essa fonte do sistema o que que é essa fonte? é a fonte padrão que a gente colocou na aula passada se você perdeu a aula passada eu peço pra você voltar no vídeo da aula passada ali que vai tá aqui no card né vai tá aqui na na listagem pra você poder assistir esse leia mais eu vou vir aqui pra trocar ele que eu não troquei né aqui ó leia mais eu vou colocar leia mais aqui você pode colocar outro nome tá eu coloquei leia mais só que pro padrão mesmo pro costume mas você pode por outro nome botando no estilo aqui ó paginação eu vou colocar um tamanho aqui pra paginação também vou pôr a fonte do sistema pra não ficar usando fontes separadas vou pôr 14 vou pôr bold aqui pra ficar mais bonitinha e aqui eu vou colocar um espaço tá acho que 25 tá bom pra não ficar muito grudado e um espaço de altura aqui uns 50 pra não ficar grudado clica na parte de cima aqui ó ele não tá com nenhum efeito só tá esse efeito vermelho aqui ó eu vou colocar uma fonte preta nele aqui ele vai sumir esse vermelho tá vendo agora eu vou colocar um over aqui vou pôr um cinzinho só um cinzinho bem light deixa eu pôr um pouquinho mais aqui e eu vou pôr esse mesmo cinzinho quando ele é active então quando tiver ativado a página que tiver ele vai ficar cinza tá vendo? a página 1 tá ativado então aqui ele vai dar um efeito fica bem melhor né vou atualizar aqui se você quisesse fazer uma página dessa aqui com os teus itens dá pra fazer também porque as vezes o cliente não quer desse jeito as vezes ele quer com uma rede social aqui no meio como que você faria isso? você teria que usar um outro plugin chamado Elementor Custom que daí você consegue criar através dele as páginas essa listagem do jeito que você quer eu sofria bastante no começo porque eu não conseguia criar as listagens do meu jeito né por exemplo se você quer se o cliente quer que tenha duas imagens uma imagem aqui uma imagem aqui um texto aqui e um texto aqui e redes sociais você não consegue com essa listagem padrão que vem do Elementor né então você teria que fazer manualmente como que você faria isso? você vai ter que vir aqui no seu no seu sistema né na loja do WordPress vai vir aqui em adicionar e adicionar esse plugin aqui ó ele Elementor Custom Skin por ele você consegue criar várias coisas tá então eu posso fazer um modelinho só pra avançar pra vocês esse aqui ó Elementor Custom Skin então eu posso fazer um modelinho aqui pra mostrar pra vocês deixa ele instalar aqui enquanto ele instala eu vou tomar uma aguinha vou ativar aqui através dele você consegue fazer muita coisa mesmo muita coisa agora ele vai aparecer aqui ó você vai vir aqui em Elementor Modelos Theme Builder e vai tá aqui ó Loop então eu vou clicar aqui em Loop não tem nada eu vou adicionar um Loop aqui Loop Listagem de Posts clicar em Modelo e aqui eu vou criar um modelo que seria basicamente esse aqui só que do meu jeito né essa listagem aqui ó ele deu erro aqui no nosso esse erro aqui é bem chatinho quando começa a dar esse erro aqui tá então eu vou ter que deixar pra aula que vem isso aqui porque agora tá dando esse erro eu não vou conseguir arrumar esse erro agora foi bem de improviso mesmo que eu resolvi explicar pra vocês deixa eu ver se ele vai aparecer de novo se ele vai aparecer de novo não vai ter jeito mesmo eu vou deixar pra aula que vem tá pro próximo vídeo eu vou fazer uma série só sobre Loop mas é bem interessante que você consegue criar esses modelos de listagem single post pode criar um monte de coisa só com o Loop mesmo é bem legal tem vários vídeos aqui no canal tá tem um monte de vídeos mostrando sobre o Loop aqui como que ficou nossa página ficou bem legal ó ficou bem interessante aqui tem o nosso próximo acho que ele não tem mais postagens provavelmente não tem mais do que 9 ativas ele não tem mais do que 9 na verdade eu tenho um monte aqui mas tá tudo com rascunho dá pra colocar também aqui algum efeito relacionado ao Box aqui o Content a gente pode colocar aqui um Box um Mover aqui ó por exemplo o Background aqui ó tá vendo? quando você passa o mouse ele dá um efeito mas acho que não fica legal nesse caso hoje tá um pouco truncada a live né não ficou do jeito que eu queria mas eu espero que vocês tenham gostado da live do jeito de hoje né e essa parte do Elemento Custo aqui eu vou fazer uma série só sobre ele eu acredito que semana que vem eu já faça ela né eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje se vocês gostaram deixa seu like né e se inscreve no canal que ajuda bastante no canal tá então até semana que vem pessoal e aí 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 Obrigado.